Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o tênis. Os campeonatos que foram finalizados nesse último final de semana. Beleza? Acompanha aí. Valeu! Bem, vamos começar falando sobre o ATP de Belgrado, que é realizado na Sérvia, que pode ser também o Serven Open. É um torneio profissional de tênis e faz parte dos torneios ATP 250 para homens e dos torneios Women Tennis Association 250 para mulheres. Realizado, como eu falei, em Belgrado, na Sérvia, disputado em quadras de saibos ao ar livre. O evento foi realizado pela primeira vez em 2009, de 4 a 10 de maio. Foi o primeiro na Sérvia, já que o país nunca havia recebido, sediado, um torneio da Associação Profissional de Tênis. Bem, o torneio é realizado como um evento combinado masculino e feminino, a partir de 2021. Isso marcou a primeira vez na história que um torneio Women Tennis Association foi realizado na Sérvia. Essa sigla, WTA, Women Tennis Association, é a Associação das Mulheres Profissionais do Tênis. Só uma correção aqui, eu falei errado o significado da sigla, WTA. Na verdade é Women Tennis Association, que é a Associação de Tênis Feminino. Beleza? Só para ficar bem claro aí para vocês. Deixa eu só confirmar aqui, a data que foi realizada a edição desse ano aqui, do torneio de Belgrado. Bem, vou ver aqui. Começou no dia 17 de abril e foi finalizado agora no dia 24 de maio, nesse último final de semana, né? E agora eu vou comentar sobre a grande final que foi disputada entre o russo Rublin contra o Novak Djokovic. Bem, a final foi disputada entre o russo Andriy Kublin contra o Novak Djokovic. O Novak Djokovic, ele é o número 8 do ranking da ATP e derrotou o sérvio na casa dele, né? Do adversário aí. E pedindo que o Djokovic conquistasse o seu primeiro título nessa temporada. Ele venceu por parciais por 2x7 a 1. Parciais de 6x2. Perdeu o segundo por 7x6 e ganhou o outro por 6x0. Ele conseguiu aí, né? Uma boa vantagem aí no confronto. Jogou bem. E impediu que o sérvio conquistasse esse título em casa, no seu país, né? Lembrando que o sérvio continuou sem nenhum título esse ano. Nesse ano também ele disputou apenas dois torneios, que foi em Dubai. Perdeu ali nas quartas de final. E em Monte Carlo, que ele caiu nas oitavas de final. No seu primeiro jogo, né? Logo de cara. Os demais torneios, como a Australian Open e os Masters de Miami e India Wells, o sérvio não jogou por conta de não ter tomado a vacina do Covid-19. Nesse período, chegou a perder a liderança do ranking para o consul Dan Medvedev, mas logo na sequência ele reassumiu a ponta recentemente. Bem, sobre a partida. No primeiro set, o Rublin começou ali melhor, quebrou o saque dele, do sérvio. Logo de cara, abriu uma vantagem, saiu na frente. O Russo tinha ali 4x2, o resultado ali de vantagem. E Djokovic conseguiu um game ali para encaminhar a vitória por parcial de 6x2. Como aconteceu em todo o torneio, Djokovic pareceu acordar após a derrota no primeiro set. Depois de perder os dois primeiros pontos da parcial, quebrou o saque do adversário e rapidamente fez 2x0. Na sequência, porém, o Russo empatou em 2x2. Djokovic chegou a ter chance de fechar o set no 5x4 ali, no saque do Russo, mas não conseguiu. O jogo, então, foi para o tiebreak e o Djokovic levou a melhor o 7x4. Quando lhe parecia que o Djokovic iria fazer o que conseguiu nas três partidas do torneio, virar, replacar, após sair atrás, o Rublin abriu logo 3x0 ali, logo de cara no set decisivo. Depois, manteve o ritmo e fechou em 6x0. E esse foi um dos torneios que, provavelmente, muitos apostavam que o Djokovic iria ganhar por jogar em casa. Só que não foi isso que aconteceu, né? Esse Russo e o Rublin surpreendeu positivamente. Vem jogando bem há alguns anos. Não é à toa que ele está no top 10 aí, o ranking mundial da ATP. E faturou aí mais um título para a sua carreira.